Estão acontecendo diversas enchentes no sul da Bahia e com isso diversos famosos decidiram fazer doações. A Virgínia Fonseca foi um dos famosos que decidiram doar alguma quantia para ajudar os moradores que estariam sofrendo com toda essa crise que está passando o sul do estado. Bom, mas a Virgínia fez algo diferente, ela não doou somente o dinheiro, ali 50 mil, 30 mil, como alguns famosos estavam doando. Ela simplesmente disse que todo o lucro que a empresa dela, a We Pink, estava tendo até aquele momento seria doado para a Bahia. Então, gente, vocês imaginem só que a empresa da Virgínia está começando agora e também está tendo lucro enorme porque está sendo muito divulgada por ela. Bom, simplesmente muitas pessoas desacreditaram que a Virgínia realmente iria doar essa quantia porque seria muito dinheiro mesmo. Só que ela fez e provou. Vejam só o extrato aí de uma doação de 260 mil reais. É claro que mesmo fazendo bem, as pessoas são criticadas. E aí começaram a perguntar, ah, Virgínia, para que mostrar? Por que isso? Não precisava ter mostrado? E aí ela explicou que só mostrou porque muitas pessoas estavam realmente duvidando que ela tinha doado. Roda aí. Lembrando que postei aí o print porque já tinham pessoas achando que a gente não iria fazer a doação, que tinha sido tudo mentira e tal. Então eu postei para provar que a gente estava esperando a questão do fechamento para ver lucro e tal e a gente fez a doação. Tá bom? É isso. Agora vou ali olhar uns negócios para uns projetos de 2020. E o pessoal duvida, né gente? Para que a Virgínia ia mentir isso daí, pessoal? Mas enfim, aí ela teve que provar. E provou e ainda bem, né? O cara, que quantia enorme que a Virgínia doou? 260 mil reais é muita grana, gente. Muitas pessoas podem até achar que para a Virgínia não é nada. É sim, claro que é um baita de um dinheiro. 260 mil e uma baita de uma ajuda também. Enfim, também queria deixar claro aqui que não importa o quanto um doou, o quanto o outro doou, nesse momento não tem vaidade. É claro que quanto mais doar, melhor. Mas não tem vaidade. Você doando 5 reais, você também está fazendo a diferença para quem está precisando. Bom pessoal, no mais é isso. Eu volto aqui com outros vídeos. Até a próxima e tchau!